Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você que trabalhe de noite, como emagrecer e ter mais saúde com essa rotina tão complicada. Claro que existem pessoas que trabalham durante o período da noite inteira, tem gente que trabalha por turnos, não é? Em hospital, em asilo, em fábrica, e realmente vira o dia pela noite, troca o dia pela noite. Mas tem gente que trabalha à noite, às vezes até mesmo de casa, é um terceiro turno. A pessoa já teve o primeiro turno de trabalho, aí veio depois com as obrigações da casa, de cozinhar, arrumar a casa, e depois ela tem que trabalhar mais de noite, vai dormir duas, três, quatro da manhã, para não dar conta de fazer tudo no dia a dia. Vou te falar como ter mais saúde com essa rotina tão caótica e até mesmo emagrecer, que eu sei que é muito difícil para essas pessoas. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então, aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, porque eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, é o arroba nutricionista, Patrícia Leite também. Se você gosta desse vídeo de trabalho durante a noite, emagrecimento, como ter mais saúde, você quer mais dicas, deixe sua curtida no vídeo, que eu vou ver que você gostou e trago mais vídeos nesse tema aqui para você, e me conta em que horário você costuma trabalhar. Você trabalha em plantão, você de fato trabalha durante a noite inteira, ou você se encaixa mais naquela segunda categoria que eu falei, do terceiro turno, que tem o primeiro do trabalho, segundo, com as coisas de casa, que todo mundo tem que fazer e ainda tem que trabalhar mais à noite depois. Então, como é que é essa sua rotina? Coloca para mim aqui embaixo, nos comentários, o que você tenta fazer para emagrecer já, antes de ver o vídeo, não é? Para eu tentar ver quais são os problemas e trazer mais vídeos para te ajudar mais ainda. Muitas pessoas que começam a ter essa rotina diferente, de ter que trabalhar durante a noite, fatalmente começam a relatar que vão ganhando peso. A cada ano que passa, ganham mais peso e têm mais dificuldade de ganhar peso. Me perguntam, Patrícia, por que que isso acontece? Acaba que a gente tem durante o dia o que a gente chama de ciclo circadiano de liberação hormonal. E esse circadiano vem mesmo do cerca, não é? Cerca de um dia. Circa de ano, não é? Vem desse latim, cerca de um dia. Então, está relacionado justamente a você ter, em determinados horários do seu dia, secreções hormonais já estão pré-estabelecidas. Nós somos animais racionais e nós temos essa questão dessa interação com a luz do sol, com o ambiente. Então, de acordo com a quantidade de luminosidade que entra por dentro do nosso olho, não é para olhar para o sol, não é nada disso, mas de acordo com a luminosidade que entra naturalmente quando você abre a janela de manhã, quando você sai de casa para trabalhar em um horário tradicional, você vai ter secreção de hormônios diferenciados. Normalmente, as pessoas têm uma secreção maior de cortisol no período da manhã. E quando você muda o horário do seu sono, você acaba tendo um desequilíbrio na secreção de vários hormônios, dentre eles o que causa maior impacto é justamente a secreção, o horário de secreção do cortisol, o que vai contribuir para um desequilíbrio na quantidade de ácidos graxos no seu organismo, ou seja, de gordura mesmo, vai contribuir para um desgaste, uma perda de massa muscular e acúmulo de massa gorda, tecido adiposo no nosso organismo. Se você, além de tudo, está naquela situação 2 que eu falei, que não só você dorme muito tarde ou já quase de manhã, mas dorme pouco, é pior ainda, porque a gente sabe que a privação de sono está muito relacionada também com o acúmulo de gordura na região central, na região abdominal, que por sua vez está relacionada com a síndrome metabólica, pode estar relacionado ao aparecimento de diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares associados, se encontrar no altíssimo nível de estresse, piora da memória, da capacidade cognitiva. Então, é super importante que você tente dormir pelo menos 7 horas por noite. Sei que para algumas pessoas, principalmente nos dias de hoje, que às vezes está difícil, a pessoa tem que ter 2 empregos, tem que se virar nos 30, não é? Para conseguir botar comida na mesa de casa. Mas tenta organizar o seu dia para que, pelo menos, você consiga ter alguns cochilos durante o dia. Eu vou falar mais sobre isso para você. Preferencialmente 7 horas de sono por noite vai ser melhor para a sua... Ou por dia. Vai ser melhor para a sua saúde. Outro hormônio também que é super importante é a melatonina, que normalmente é secretada no período da noite, que faz com que a gente relaxe, com que a gente se acalme, com que a gente entre naquela fase de indução do sono. Então, se você, justamente nesse horário de meia-noite, 1 da manhã, está ali comendo um chocolate para ficar mais acordado, tomou um cafezinho, tomou um refrigerante à base de cola, você vai estar diminuindo a sua própria secreção de melatonina. E seu organismo já não sabe mais qual é o horário que tem que secretar a melatonina para, de fato, você dormir. Por isso que muitas pessoas que trabalham durante a noite falam que, mesmo na hora que querem dormir durante o dia, não têm a mesma profundidade de sono e a mesma qualidade de sono do que quando elas dormem. Às vezes, ela dorme até... Por exemplo, a pessoa chega em casa às 9 da manhã, não é? Termina o turno, até pegar o ônibus, pegar o carro, pega o tronco, chega em casa às 9 horas da manhã, está conseguindo dormir. Mas, mesmo que ela durma 9 horas até o próximo turno dela, ou 7, ou 8... 9 horas também é bastante coisa. Mas, a gente, porque ela durma 7 horas consecutivas ou 8 horas consecutivas, ela não consegue ter a mesma qualidade de sono, de descanso, do que se ela dormisse à noite. E isso pode estar relacionado com a secreção de melatonina dela, que está desregulada também, por conta de estímulos que acontecem durante o dia. Outro detalhe para prestar atenção é que, por uma questão fisiológica mesmo, se você está muito cansado, se você está em privação de sono há muito tempo, você fica com mais baixa de energia e está no horário de trabalho. Gente, você tem que produzir, você tem que fazer aquilo, pelo que você está sendo pago, não é, gente? Então, a tendência é que as pessoas busquem alimentos mais açucarados e mais gordurosos para compensar essa falta de energia. E é aí que entram os quilinhos extras. Porque, naquele horário que normalmente você estaria dormindo, em que você não estaria consumindo nada, você vai estar consumindo, às vezes, uma quantidade super grande de açúcar, de gordura e uma quantidade de caloria muito maior, às vezes, do que se você estivesse fazendo um lanche da tarde, num horário normal, não é? Você vai fazer uma comparação aqui. Então, lembre que não é porque você está de madrugada, não tem muito com quem conversar, que você vai se afogar na batata frita, no chocolate, e tem que ter um certo cuidado em organizar a alimentação. Primeira dica, então, cuidado com a ingestão de café, chocolate, bebida que tenha cola, refrigerante à base de cola, chá preto no seu turno. Cuidado com o horário que você vai consumir. Porque a gente sabe que a meia vida da cafeína é de 6 a 12 horas. Ou seja, depois que você tomou o seu cafezinho, ele começa a funcionar no seu organismo e pode durar de 6 até 12 horas para ser eliminado, dependendo do seu metabolismo. Então, por exemplo, se você sabe que você vai dormir logo em seguida, está no final do seu turno, aguenta mais um pouquinho. Porque se você tomar cafeína mais para o final do turno, mais perto da hora de ir embora, vai prejudicar o seu sono que você precisa ter logo em seguida e vai ficar mais ligado, mais aceso e vai ser mais difícil de dormir. Tenta levar para o seu trabalho o que você for comer. Não deixa para comprar as comidas e os lanchinhos lá. Não usa aquelas máquinas que, às vezes, estão disponíveis. E cuidado até mesmo com a alimentação que é oferecida. Se você trabalha em um hospital ou em indústria, às vezes, eles servem uma comida muito gordurosa, muito calórica, justamente por aquilo que eu falei. Eles sabem que você vai estar com mais fome, mais irritado e querem te fazer sentir melhor. Então, tenta levar a sua própria marmita, tenta levar os seus lanches já organizados para ser uma alimentação mais equilibrada e mais saudável. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre marmita fit, sobre como organizar um cardápio. Vou deixar isso aqui embaixo, na descrição, para você. É super importante que você faça um lanche saudável e leve antes de você dormir. Independente do horário que for. Seja 9, 10 horas da manhã, 8 horas... É importante que você forre um pouco o estômago. Porque você deve estar com fome depois de trabalhar tantas horas, mas que não seja uma coisa super pesada. Tenta pensar o que você comeria em uma ceia, se fosse à noite. Então, você pode priorizar os alimentos ricos em triptofano, como é o caso do leite, como é o caso da banana, como é o caso da aveia. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando quais são os alimentos mais ricos em triptofano, que ajudam a melhorar a indução do sono de forma natural. E tenta não encher muito o estômago antes de dormir, porque vai deixar você mais pesado e o seu sono vai ficar mais picotado, vai ser difícil ser um sono mais profundo. É super importante que a gente faça exercício físico no dia a dia. Talvez, se você já está em uma rotina de trabalho muito diferente, muito extenuante, talvez você fique com preguiça mesmo, cansado, mas junta aquela preguiça, não é? De... Ah, hoje eu não quero, já vou ter que dormir super tarde, estou muito cansado, estressado. Mas tenta encaixar um exercício físico para você, nem que seja uma caminhada, 20 minutos. Isso ajuda na secreção de hormônio, na liberação de neurotransmissores bons para o bom humor, para o funcionamento cerebral e podem te ajudar, inclusive, a melhorar o sono na hora que você for dormir. Então, acrescentar pelo menos 20 minutos de atividade física por dia vai te ajudar muito também. Tendo dito isso, é importante ressaltar que se você estiver em uma rotina de trabalho muito corrida, e que se você tiver que dormir menos horas para fazer exercício físico, nesse caso não vale a pena. Nesse caso, vale a pena você priorizar o sono para garantir pelo menos 6, 7, preferencialmente 8 horas de sono por dia, para ter aquele reset do nosso cérebro, para que você consiga melhorar a memória, desintoxique o nosso cérebro, que isso é super importante. Então, nesses casos especificamente, você vai ter que pesar e talvez tenta priorizar os exercícios físicos em dias que normalmente você não faria, como o final de semana. Passa a introduzir pelo menos 2 dias de exercício físico nas suas folgas, para garantir que você vai pelo menos ter uma vida um pouco mais ativa e menos sedentária. Uma dica legal, se você está querendo emagrecer, é tentar colocar alguns sets de atividade física durante o momento do seu trabalho. Eu sei que normalmente você tem pausas para um lanche, para um café, não é? Que a gente chama assim. Então, nesses momentos, talvez você possa fazer polichinelos, ou subir e descer escadas, ou fazer flexões, dependendo de onde você trabalha, para se manter minimamente mais ativo. Isso acorda você de forma mais natural, se depender da cafeína, por exemplo, ou do açúcar. E estimula o metabolismo também a ficar mais acelerado. Já que você está acordado, seria mais interessante para você. Como eu te falei, é importante que você tente dormir o máximo por dia possível, não é? De acordo com as suas necessidades. E a gente sabe que existem trabalhos de turno diferentes. O turno de um hospital é diferente do turno de uma fábrica. Porque, normalmente, no hospital, dependendo do trabalho que você faça lá, você até tem períodos de soneca, de descanso, de cochilo, para você poder, enfim, não é? Descansar. Porque, às vezes, os turnos são mais longos também do que em fábricas. Então, se você tiver direito a esses cochilos, faça uso deles para dormir. Às vezes, a pessoa quer bater papo, quer conversar, quer comer... Se você tem direito a ter esse momento de dormir, usa ele para dormir, para descansar o seu cérebro, que vai ser muito interessante para você. E lembre sempre que, se você tem capacidade, logo antes de começar o seu turno, tirar um cochilo de uns 20 minutos, meia hora, também estudos já comprovaram que você vai render melhor no seu turno e melhor o próprio metabolismo. Talvez seja interessante para você. Tenta ver se você consegue encaixar momentos de cochilos extra durante o dia. Como as pessoas, normalmente, fazem aquela cesta, não é? Na Espanha. Tem pessoas que, depois do almoço, tiram um cochilo. Tenta adaptar isso para a sua realidade, colocando um cochilo desse ao longo do dia, que isso pode melhorar muito até mesmo a sua capacidade cognitiva. Quando você sair do trabalho e estiver com aquela super luz, que vai estar de manhã, uma dica importante é sempre que possível utilizar o óculos escuro para que ele fique melhorando essa questão da incidência de luz solar. Como eu falei para você, quanto mais luz solar a gente tem incidindo no nosso olho, vão tendo mudanças na secreção de alguns hormônios. E, teoricamente, a gente começa a secretar mais melatonina quando começa a entardecer. Então, se você sai querendo secretar melatonina e tem aquele sol todo no seu rosto, a tendência é que seja mais difícil para você. Então, tenta usar o óculos escuro no trajeto de casa, do trabalho até em casa. E, quando chegar em casa, é aquela questão de higiene do sono. Lembra que eu tenho uma playlist aqui sobre como dormir melhor, que se aplica a qualquer horário do dia. Janelas bem fechadas, se você puder botar aquele blackout na janela para parecer que está de noite, vai ser bom para você. Uma temperatura do quarto amena, o mínimo de barulho possível. Se você puder botar um barulho branco, tipo um barulho de floresta, de água correndo, até de máquina de lavar ligando, tem hoje em dia no aplicativo de celular, só para disfarçar aquele ruído do trânsito, da confusão da rua. Se isso for te ajudar a melhorar, faz o possível. Vira o celular para baixo, para não ficar com aquela luz. Não cair na tentação de ficar no celular. O que você puder fazer para melhorar a sua higiene de sono, vai te ajudar bastante, com certeza. E eu vou deixar a minha playlist aqui embaixo, com muitas dicas para te ajudar. Me conta aqui embaixo, então, qual é o seu turno de trabalho e como você faz para tentar não cair em tentação, dormir melhor e não engordar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre-se de dar uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilhe com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.